A gente no Nordeste vê muita gente dizendo que vai votar no Lula, né? Que é de esquerda. Eu estava até hoje no aeroporto e tinha duas minhas lá no café. Uma disse que votava no Bolsonaro. Eu abracei, ela ficou rindo, e outra dizendo que votava no Lula. Aí um amigo meu que estava comigo disse, mas no Lula por quê? Você é casado, ela sou. Tem filho, ela tenho. É religiosa, ela sou. Você tem certeza que você vai votar no Lula? Eu comparo isso também ao Matuto, ao cara do sertão, ao pai de família, o cara que é trabalhador. Você defende a esquerda ou Lula porque você não enxerga o que eles estão pregando. Para quem não lembra, o Lula participou de uma apresentação teatral de dois homens se agarrando daquela coisa mais linda do mundo, que era arte. A esquerda estimula, ou foi quem realizou aquele outro cenário que era o homem nu e a criança junto com a mãe, tocando no homem. O Lula defende o aborto. A esquerda foi quem invadiu as igrejas durante a pandemia, por exemplo, que proibiu as igrejas de funcionários, por exemplo, essa é a esquerda. A esquerda que quer ensinar o seu filho de cinco, seis anos, sexo, dizer que ele tem que experimentar de tudo. É isso que você quer pro seu filho? Aí você é religioso? Aí você é pai ou mãe de família? Aí você respeita as autoridades dos mais velhos? E você é de esquerda? Ô irmão, ou você não é uma coisa, ou você não é outra. As duas coisas juntas não cabem. Quai, seu app de vídeos curtos.